Quero falar do novo normal. Eu não sei bem ainda o que é, mas quero testar com algumas perguntas. Noto que está funcionando praticamente tudo. É o novo normal. Eu me pergunto, não seria em alguns casos melhor manter um pouco de cautela, porque o vírus ainda não foi embora e o número de mortes no Brasil ainda é o mais elevado do mundo? O dobro do número de mortes da Índia? Mas essa é outra questão. Eu vou me deter no seguinte. Cinco perguntas sobre um possível novo normal. É normal que o presidente da República diga que defeca para a CPI? Use o termo defecar porque ele é aceitável na linguagem padrão. O presidente da República preferiu outro termo mais coloquial e vulgar. Mas é normal isso? Normal que se use o baixo calão para se referir a uma CPI que envia uma carta pedindo um esclarecimento ao mandatário da nação? Por outro lado, segunda pergunta. É normal que um presidente da República chame um ministro do Supremo Tribunal Federal de imbecil? Terceira pergunta. Sempre na esteira da procura pelo entendimento do que é ou do que seria essa nova normalidade, esse novo normal. É normal que um presidente da República diga que não haverá eleição se aquilo que ele quer não for atendido? No caso, o presidente quer o voto impresso. Vota-se na urna eletrônica, mas o voto é impresso. Isso não está previsto. E se não acontecer? É normal que o presidente da República ameace com a não realização das eleições? Mas isso é normal no jogo democrático? Mais ainda, é normal que todo dia o presidente da República xingue, ameace, use alguma palavra agressiva em relação a este ou aquele setor que dele discorda? É normal que lá no seu cercadinho, onde fala com seus apoiadores, o presidente sempre tenha uma palavra para dividir? É normal isso? Por fim, é normal que as Forças Armadas publiquem nota ameaçando quando ouvem de um senador da República, presidente de uma CPI, algo que lhes pareça desabonador? No caso, o senador Omar Aziz, presidente da CPI, falou em falcatrua no que se refere ao envolvimento de alguns militares em malfeitorias. Mas é normal que haja uma reação corporativa que parece indicar o seguinte, nenhum militar pode ser acusado de nada, mas e se os fatos dizem o contrário? E se há fortes indícios do contrário? E se há provas? Então, esta minha reflexão aqui vem no sentido de perguntar que normalidade estamos construindo? Esperamos que a pandemia esteja terminando, que em breve possamos viver a velha normalidade, ainda que talvez por algum tempo com algumas precauções, como o uso de máscara, mas que daqui a pouco, em alguns meses, se possa realmente voltar à velha e boa normalidade da convivência social. Agora, essa outra parte vai continuar assim, todo dia um xingamento, todo dia um palavrão, todo dia uma forma agressiva de falar em relação a outros poderes ou a tudo aquilo que contraria o entendimento do presidente da república e, no caso também, das forças armadas. É normal tudo isso? O presidente da república foi eleito. O ideal, quando um presidente é eleito, é que tudo se passe bem e que ele consiga cumprir o seu mandato. Países com estabilidade não passam por impeachment. E, evidentemente, viver de impeachment não é bom para ninguém. Mas, onde fica a tal liturgia do carpo, aquela ideia de uma linguagem adequada, a dimensão da função? Tudo isso está superado? É coisa do passado? Estamos vivendo o novo normal da política? O novo normal da política é a linguagem agressiva? Perguntas de quem se encontra na perplexidade do isolamento.